Fala, manos! Eu fui desafiado pela EA Sports a criar uma conta do zero, no qual eu vou jogar de forma free, manos, isso mesmo. E nessa conta, rapaziada, a gente tá aqui com o nosso time 64. O nome desse desafio se chama Corrida do Zero, onde vai ter envolvido vários youtubers aí, famosos do cenário, youtubers novos também. Uma rapaziada muito fera aí que vai estar envolvida aí, certo? E nesse primeiro vídeo a gente já vai começar com o nosso time aí. Eu vou mostrar muitas coisas básicas aí pra você que é iniciante no FC Mobile. Por exemplo, rapaziada, vamos pegar as recompensas primeiro. Tudo quando a gente abre uma conta a gente tem algumas recompensas, né? Eu preciso melhorar aquele time, pô. Porque com aquele time eu não vou em lugar nenhum, certo? Eu tenho ali já 9.500 joias, que a gente começou com o FC Mobile já ganhando bastante joias, né? Então a gente vai na loja abrir Pack Opening, que aqui no canal você sabe como é, né? Primeiro a gente vai abrir aqui e pegar as recompensas que eu já tenho pra pegar. Vamos fazer a boa aqui já nessa conta. Mano, vai ter dica de como pá jogador, vai ter dica de mercado aqui nessa conta. Vai ter dica de tudo, mano. De jogabilidade. Tudo, tudo, tudo nessa continha free que vai ser a conta free que eu vou levar pra temporada, certo? Como a maioria de nós aqui, vocês no caso players que acompanham o canal, jogam de forma free, essa conta vai ser bem legal pra vocês também. Espero que vocês gostem. E deixem o like. Se gostou da ideia da conta free aqui, se vai te ajudar, já te inscreve aí no canal pra não perder nenhum conteúdo sobre isso aqui, tá, mano? Bora lá então. Ó, temos aqui. Primeiramente, galera. Primeiramente, faça sempre as missões diárias aqui. Tem muita coisa rolando aí, a gente sabe. Mas, cara, tem que fazer isso aqui, pai. Tem que fazer as missões diárias pra ganhar muito ponto de passe, muitas joias. No início tá dando bastante joias. Nem que você depois guarde essas joias aí pra frente pra você tá conseguindo boas recompensas, tá, rapaziada? Então vale muito a pena. Vou começar nas configurações ali. A rapaziada me pergunta muito sobre as configurações, tá? Os gráficos aqui. Por exemplo, meu celular comporta 60 FPS, tudo no ultra, tudo avançado, tá, manos? A taxa de quadro, 60 FPS. Cabeça, não consigo. Meu celular é bom. Não tá dando certo. Clica no alta, continuar, salvar. E aí você vai ter que sair do jogo, tá, manos? Sai do jogo e volta que vai funcionar. Vou dar uma saídinha aqui e já vou voltar, ó. Sai dessa tela mesmo, entendeu? Bora entrar de novo, né? Nosso EA Sports FC Mobile. E agora sim, manos. A gente já tá aí com o nosso FC Mobile em 60 FPS. Você vai lá nos gráficos e confere ali que já tá no 60 FPS, tá? Outras coisas. Aqui, jogabilidade, mano. Tem gente que fala, pô, cabeça, não tô conseguindo jogar. Esse direcional tá muito ruim. Uma das coisas que a gente tem que mexer aqui, ó. Tamanho do controle virtual, coloca maior. Controle virtual flutuante. Tira isso aqui, mano. Sério. Tira isso aqui de início. Você dá uma testada aí. Você vai ver que é melhor jogar com ele parado. Que aí você vai se dar bem melhor. Joga com os botões maiores no início, tá? Você que é iniciante. Depois vai melhorando. Vai aprimorando da sua forma aí. Somente gestos, tá? Não coloca somente gestos. Porque os botões também é interessante usar. Se você quiser mudar o lado de campo no intervalo, pode mudar aqui também. Zoom e super chutes. Outras coisinhas aqui. Passe avançado. Eu coloco esse aqui porque eu jogo muito no gestos, tá? Passe com gestos, toques, dois toques. E de momento é isso aí na configuração, tá? É o básico. Aqui na narração, se o seu celular comporta, você baixa ali então a atmosfera do estádio. Vai ter canto de torcida e outras situações, tá, manos? Beleza? Baixei aqui os cantos da torcida. E também, cara, a atmosfera do estádio. Chute da bola, rede, tudo. Você vai ter uma imersão melhor aí. E aqui você escolhe a narração. Vamos escolher o brasileiro aqui então. Caio Ribeiro, né? E o Gustavo Milani, né, manos? Não é Vilani, Milani? Cara, eu acho que é Gustavo Vilani, né, manos? Vamos ver aqui. Eu não lembro, pô. Esqueci. Gustavo Vilani. Desculpa aí, Vilani. Não é Milani, tá? Beleza, manos. Gustavo Milanos, né? Fechou todas. Aí tá. Então a narração. De momento, nas configurações, é isso ali que eu deixo, tá, manos? Basicão. Bem de boa. Dá pra jogar suave agora já. Se seu celular não comporta 60 FPS, não tem como. Vamos arrecadar aqui as recompensas, manos. Vamos pegar aqui a cartinha do passe. Como eu não fui fundador da temporada passada, eu não tenho direito aqui então. Vamos ver se eu já pego alguma cartinha top aqui pro time. Ó, 75 Aron, tá, manos? É melhor dos que eu já tenho lá, certo? A Corrida do Zero, cara, ela também... Quem vence a Corrida do Zero no caso? Quem chega com o GR maior, quem chega com... Cara, com várias situações melhores ali. Quem chega com a FIFA Champions e tal. Então são desafios bem legais da Corrida do Zero aí. Que o TAC tá gerenciando, no caso, nosso gerente da comunidade, tá bom? Vamos na loja lá, já vamos começar abrindo o pack aqui com joias. Ó, tenho aqui o Frisão, que a gente ganha um 82 também. Vamos ver quem veio pra essa conta aí. Torce pro KBCFC na sua tela aí. Torce pra uma cartinha boa, vamos ver. Podia ser um Bellingham, né? Deu telão. Olha aí, rapaziada. Telãozinho, fundador. Olha aí, veio o Haaland. Uh, começamos com o atacante, pelo menos, né, rapaziada? Herling Haaland no time 82 na sua tela. Beleza. Já chegamos aí com o Haalandinho, então. 170, vamos ver se tá bom. 3 de perna ruim. Porém, uma cartinha aí que vai me ajudar logo no início, tá, manos? Legal o Haalandinho chegando e tão na minha conta, né? Olha aqui, rapaziada. Aqui a gente também vai abrir packs de joias, rapaziada. Sim, vamos fazer um pack opening aí. Também já pra começar, ver se a gente consegue alguma carta boa aqui, né, pai? Se eu tirar algo bom aqui, poderia vender, né, pra montar um time melhor. Vou mostrar pra vocês como eu vou montar meu time e como vocês devem seguir, vocês que jogam free também, tá, rapaziada? Olha aí na sua tela, vamos ver quem veio. Só coins, né, pai? Só coins aí. Ó, esse jogador aqui no começo já me ajuda, tá, a botar no time. Vamos lá. Manda algo bom pra nós, EA. Nunca te pedi nada. 26 e 500. Também não foi muito bom, não. Veio um Álvares ali. Cartinhas pra gente upar as nossas cartas depois, né? Olha lá, 10 mil moedas. Pô, gastando todas as joias basicamente aqui, não veio um. Pô, e aí? Que isso? Dá telão agora? 215 mil coins. Não foi dos mais ruins e ganhou um goleiro. Pelo menos veio um goleiro prata ali. Vamos lá montar o nosso time então já pra começar. Ah, tem mais pack aqui, ó. Vamos ver quem veio aqui. Mais coins. Beleza. Uma coisa que vale a pena vocês comprarem é fintas, tá, mano? As fintas são bem interessantes aqui. Se você fingir com chute, mudança de direção é muito importante aqui pra ter. São várias fintas aí que vale a pena vocês estarem comprando, tá, mano? Aqui nas missões a gente tem mais coisa pra receber. Vamos ver se a gente consegue mais ponto de passe lá. Mais coisas aqui, beleza. A gente tem o evento também que tá rolando aqui. A gente tem um packzinho pra abrir. Vamos ver, mano. Faz a boa pra nós, E aí? Precisa de jogadores bons aí pro nosso time já. Temos que terminar com um gerzinho legal. Ou pelo menos no FIFA Champions aí com essa conta. Olha aí, veio o Elanga, mano. Os PD. Carta boa. Vai me ajudar aí no início, tá? Boa porque tem velocidade e tal. Uma cartinha até bacana. 78 já. Beleza. Não foi aquilo tudo, mas vai me ajudar um pouco aí. Aqui no pontapé inicial também tem mais um pack pra abrir. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa aí. 205 mil moedas. Ajuda um pouco também já. Presentes especiais. Será que a gente vai ter a sorte nesses packs aqui, mano? Olha aí. Quanta coisa boa podia vir. Na minha conta principal não veio nada. Vamos ver se aqui a EA faz a boa pra nós, pobre, aqui nessa conta, né, mano? Olha ali. 74. Amartei. Melhor do que nada já. Já é um zagueiro que eu vou botar no time também. Acho que eu vou conseguir montar um timezinho bem meia boca no início aí já. Ó, mais uns... Veio um jefinho ali. 74. Velocista também. Do Lyon. Pô, rapidinho. Pelo menos vai dar um time mais ou menos já. A gente vai escolher uma formação também. E acompanha... Cara, olha sempre esses vídeos aqui até o final porque é conta free, rapaziada. Espero que ajude vocês muito. Veio um doa na EA78 que também é rápido, tá? Jogadores velozes a gente tá conseguindo aqui, né, rapaziada? Beleza. Veio um doa. Vamos ver quem vê aí na sua tela. Faz a boa aí. Faz a boa aí. 71. Rog. Nesse caso aqui era isso. O que eu faço com uma continha nova, rapaziada? Primeira coisa, cara. Eu vou jogando e conseguindo as coisas free do jogo, tá, mano? A gente não vai gastar coins agora. A gente não vai upar cartas, tá? Não vai fazer essa loucura de upar carta agora porque não vale a pena, tá, mano? A verdade é essa. Vamos montar automaticamente o nosso time aqui com as melhores cartas. Ó, já ficou mais ou menos, tá, rapaziada? Já foi pro GR. 71 nosso time. Já não é aquele timinho mais, aquele tão timeco assim que nem era. Não tá bom ainda, mas é melhor do que estava. Aqui a gente vai ver se tem algum zagueiro de GR maior aqui que ele. Possivelmente não tem, tá, rapaziada? Vamos ver. Zagueiro. Posição. Zagueiro. 67. Vamos ver se esse aqui, 67, é melhor. Cara, ele é mais rápido, bem melhor. Então, vê só. Não é só o GR também que vai nos ajudar, né, mano? Confere aqui se a sua cartinha, por exemplo, é pior ou melhor do que a GR menor. O GR não é tudo no jogo, tá, rapaziada? Olha aí. Olha isso aqui, cara. O meu zagueiro que tava no campo ali corre 37, pique 41, mano. E o zagueiro que eu vou colocar no lugar dele, mano, ele corre 67, 78. Ou seja, era uma carroça aquele outro ali com pneu furado ainda, né? Uma carroça com pneu furado, não corria nada mesmo. O Amartey já aqui, já é um pouco melhor, né, mano? Não é tudo aquilo também, mas já é melhor que aquele lá, né, pai? Beleza, temos ali o Elanga, o Jefinho, o Doan, o Rog, e o nosso time basicamente inicial é esse, né, mano? Aqui no vestiário a gente vai escolher, então, a nossa peita, né? Qual emblema vamos escolher, rapaziada? Eu vou escolher um time da Argentina que eu gosto muito, tá, mano? Vou escolher aqui o River Plate, que eu acho um time muito bacana. Vamos ver como é que tá a peita deles. Posso mudar aí no decorrer da semana? Deixa nos comentários aí se você quer que eu mude, tá? Eu acho muito legal o uniforme deles, tá? O Ralandinho, capitão do time, com a 25 ali, é o nosso capita. Conta criada, mano, a gente vai jogar um X1 aqui com esse time e vocês vão ver como é que a gente tá aqui, rapaziada. A gente pode escolher o estádio aqui, de momento não, porque eu tenho só um, tá? Então depois vai liberar mais a sequência. Vamos pra partida aqui, mano, vamos ver o que que dá aí, se a gente ganha do parceiro aí, se a gente já joga melhor que ele. Tá aí o nosso time já, cara, o timezão começando aí. Eu espero que vocês acompanhem essa jornada aí. Vai ser uma jornada bem difícil, mas, cara, vai o ano inteiro com essa continha aqui. Depois você vai lembrar dessa nostalgia toda aqui, ó. Coloquei aqui, pô, cadê? Tá ali, pai, tá ali. Ó, câmera 5 é uma das câmeras aqui que eu não gosto muito, tá? Vou botar a câmera 4. Câmera 4 eu acho que é a melhor. Ó, tá até com o radar ali embaixo, eu também tiro aquele radar sempre ali. Vamos ver o Erling Haaland aqui. Se ele vai bem já, já aguardamos o primeiro, né? Haalandinho neles. Já saiu na comemoração lá com a 25. Tá aí o Haalandinho, capitão. Melhor do time. Pô, o parceirão ali ficou morto, na real, né? Paradinho, né? E o Haalandinho guardou já, hein, rapaziada? Vamos ver se isso aqui não é um bote que tá jogando contra, né? Não é bote, não é bote. Pensei que fosse um botezinho ali, mano. O cara deu um passe lá, atrás lá. Pensei que era bote. O bote é melhor, joga um pouquinho melhor o bote. Esse aqui tá aprendendo também a jogar. Tá aí o Haalandinho neles. Vai pra cima, Haaland. Ah, os dribles tá feia a coisa. Tem que botar uns dribles bacanas aqui, hein? Olha ali o chute que ele errou, mano. Bateu mal pra caramba, hein, mano? Olha o Haalandinho, marcou mais um. Então já vi que vai ser um sarandeio aqui, né, manos? A gente vai fazer o seguinte. Vamos passar pra frente aqui. 4x0 no parceiro, né? Tá ali, Haalandinho fez 3. Meteu um hat-trick já na estreia. A gente vai ganhar mais algumas recompensas aqui já. Subida de nível. Quero falar pra vocês também sobre isso. Sobre a subida de nível. A gente não liberou mercado ainda, mano. Porque a gente tem que atingir aqui o nível 10, tá? Eu tô no nível 8 aqui ainda. Então não atingi o nível 10. Portanto, não consegui liberar o mercado ali. Pra conseguir mais nível, mano, a gente tem que jogar aqui e fazer as missões diárias sempre. Liberar tudo possível aqui. Aí vai... Ó, deu mais passe estrela, mais crédito. Quanto mais a gente fazer as missões aqui, mais XP a gente ganha. E mais nível a gente libera. Ó, ganhamos mais prêmios também do passe ali pra pegar. Ver se vem algumas coins boas. 10 mil coins. Lá embaixo também ganhamos mais coins. É como eu falei, rapaziada. Vão guardando as coins aí. Não faça sair comprando carta doida. Tô com 950 mil moedas. Não é muita coisa, tá, rapaziada? Meu time tá pouquinho. Mas no momento eu não preciso melhorar esse time pra ganhar ali os primeiros adversários que eu vou jogando, tá? Não tenha pressa de fazer isso. Porque daqui a pouco você compra uma carta que não tá boa, que você não conhece, que tá errada. E aí, enfim. Vai guardando as coins pra quando você ver as cartas jogando. Você vê os adversários com aquela carta. Pô, aquela carta é boa, cara. Eu vou pegar ela. Entendeu? Você conseguir comprar. Não faça loucuras ainda. Guarde suas coins aí. Você que tá iniciando a jogar UFC Mobile. Faça como eu tô falando aqui, mano. Vai ganhando as cartinhas dos eventos. Vai colocando no time. Conforme assim, pô, agora... Esse zagueiro aqui não dá, mano. Esse aqui é muito fraco. Eu não tô conseguindo ganhar por causa dele. Aí, ok. Aí você vai no mercado. Olha o zagueiro lá. Vê aqui no canal as cartinhas que a gente sempre indica. Ou nos canais parceiros aí também. E aí você compra um zagueiro que você acha legal pro seu time. Aí sim, gasta as coins, tá? Mas de momento, não sai gastando coins à toa aí. Se você tá ganhando as partidas, por exemplo, tá? Vai juntando aí que é a melhor coisa a fazer. Pegue todas as joias possíveis. Abre o mercado ali. Tente vender suas cartinhas que você tem e que você não tá usando também. E faça tudo que tem que fazer no jogo pra tá conseguindo. Inclusive, aqui tem um Brasil pra pegar aqui. Vamos ver se a gente consegue ter uma sorte grande no pack opening aí. Olha aí, 200 joias. Ó, ganhamos o zagueiro. Falando... Viu como eu falei pra vocês, cara? Um zagueiro, tava falando, aquele zagueiro é muito ruim, não sei o quê. Já tenho aqui um Diego Carlos, que é bem melhor que aquele lá. Já era 81 também. Então é isso que eu falo. No começo, não precisa sair gastando à toa, tá, rapaziada? Ganhei mais cartinhas ali. Quem se inscreveu no canal aí? Foi o Daniel Fernandes que se inscreveu no canal. Seja que nem o Daniel, se inscreve aí, mano, no canal. A gente vai no time de novo. E bota a montagem automática ali. Já vai vir Diego Carlos de novo. Pro nosso time, já fomos pro GR 74. Uma última dica pra vocês, mano. Se vocês querem melhorar o GR do time de vocês, por exemplo, no duelo de ataques, você tem que aumentar o GR do time. Aí tira as cartinhas menores do banco de GR. Você já consegue upar mais o GR do seu time. 75. Vamos ver, 71 a gente tira também. Mantém o 78. E a gente chega, então, ao GR 78 aqui. Vamos ver se a gente coloca ele lá. A gente fica com o GR 76 aí. É o nosso melhor aí que a gente consegue deixar hoje, tá bom? Essa é a dica no duelo de ataque pra você ajudar muito o GR. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Quem tá junto, tá junto. Quem não tá junto, também tá.